Vamos falar de formiga. A família do pequeno Natan, que morreu por suspeita de dengue, denuncia a demora em atendimento na UPA de formiga. Acompanhe a reportagem. O quartinho agora vazio é uma visão quase inacreditável para os pais. Natan Costa Câmara, de seis meses, morreu com dengue em formiga. A certidão de óbito consta parada respiratória, dengue grave, choque grave refratário e plaquetopenia, que é o número baixo de plaquetas. O último exame de sangue mostra que as plaquetas de Natan estavam em 40 mil, sendo que a referência é de 200 a 500 mil. De acordo com Larissa, o filho começou a passar mal no dia 27 de fevereiro e como a febre continuou, procurou a UPA dois dias depois. Eu levava lá, passava remédio sem ter um diagnóstico, sem falar, o menino está com gripe, pode dar, o menino está com garganta inflamada, pode dar, não. Deu azitromicina, deu predicina sem ter um diagnóstico, sem ter uma certeza de uma doença que o menino tinha e estava dando para o rumo. Não tinha certeza, ele estava com a garganta inflamada. Inclusive o médico olhou a garganta e disse que não poderia ver a garganta a olho nu da criança, que não tem como ver a garganta. E mesmo assim, sem saber se tinha inflamação ou não, receitou azitromicina. Natan passou mal por 14 dias, entre idas e vindas à unidade de saúde. Os pais contam que estiveram aqui na UPA seis vezes e também foram uma vez na Santa Casa. Mesmo a febre persistindo e os sintomas piorando a cada dia, a família denuncia que não teve ajuda adequada diante da gravidade do caso. Segundo Larissa, os médicos não solicitaram exames nas primeiras idas ao hospital. Eu que pedia, né? E eles não quiseram fazer. Eu só ia fazer exame depois da minha sexta vez indo na UPA pedindo para fazer o exame. Antes disso, não queria ir só medicando sem saber o que o menino tinha. A família conta que fez exame de sangue particular e a dengue só foi diagnosticada no dia 8 de março com o primeiro pedido de exame feito pela UPA. Mesmo assim, a criança foi liberada para voltar para casa. Dois dias depois, Natan piorou e a família foi novamente para a UPA. Eu cheguei na UPA, era uma e meia da manhã. Meu menino gelado, meu menino ficando roxo, eu pedindo para a enfermeira falar para o médico. O médico sequer preocupou em passar um remédio para o menino. O menino no meu colo, não deu nenhuma maca para me deitar meu menino. Meu menino no colo, desfalecendo. Eu cheguei para a enfermeira umas duas vezes, pedi ela para falar com o médico, para perguntar se não tinha passado nada. Ele não passou. De uma e meia que eu cheguei, que ele foi passar um soro para o meu menino tomar na vera, era cinco horas da manhã. Meu menino já estava assim, já estava virando oi, já estava gelado, já estava hepático. Tanto é que a enfermeira pegou e falou, moça, ele passou só o soro. A outra enfermeira falou, foi só o soro. Aí a enfermeira virou e falou de novo, não, então você volta lá e fala para o doutor, eu vim aqui e olhei esse menino direito, que é até hepático, que está com dificuldade para respirar. Ele não está conseguindo respirar direito, ele vai ter que entrar no oxigênio e para a sala vermelha. Que foi aí que começou, depois de três, quatro horas lá no corredor do hospital. Nem dentro do quarto a gente não ficou. No corredor do hospital com ele, que eles resolveram tomar uma atitude. Só que já estava tarde demais, porque meu menino já estava gelado, já estava desfalecido, já estava roxo. O menino foi roxando meus braços e nenhum atendimento, nada, 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 nada. O Silene iria batizar Natan nesta semana. Ela não se conforma e diz que houve negligência no atendimento. Foi falta da equipe médica atuar, faltou medicação na hora certa para o Natan. Por isso que o Natan veio a óbito. A gente tentou de tudo, mas nós não tivemos nenhuma solução. Ninguém ajudou. No dia que o Natan veio a óbito, um profissional lá de dentro da UPA mesmo, falou para mim que ele foi muito, demorou muito ser atendido. A família espera por justiça. É isso que a gente quer. A gente todos quer justiça, porque isso é um caso grave, né? A gente procurou um advogado e está tudo na mão deles. A gente conta com o advogado para a gente entrar na justiça. Não tem nada, nada que ninguém fala, nada, nada que ninguém faça que vai tampar o buraco que ficou no meu coração. Porque o meu menino, era meu menino. Eu queria, eu só queria ele. Eu só queria que os médicos cuidassem dele, mas nem isso os médicos fez para mim. Não cuidou dele, não cuidou do meu menino para mim. Amanhã pode ser outro bebê, pode ser outra família que vai sofrer também. E eu adoro, eu não desejo para ninguém. Ninguém merece passar por isso. A mãe não merece enterrar o filho. Principalmente um bebê que tem a vida inteira pela frente. Não merece, não precisa, ninguém precisa disso. Não, 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 não. Ele vem. Cadê o juízo para aquele ele? Ele vem. Bem, por meio de nota, a direção da UPA de Formiga informou que lamenta o bocorrido e esclarece que estão sendo realizadas as investigações de todos os procedimentos feitos na unidade. Ressalta que os médicos que atenderam o paciente, o pequeno Natan, são profissionais com experiência em urgência e emergência, incluindo pediatria.